E aí, pessoal, tudo bem? Olha o Léo Ribeiro aqui de volta, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu estou trazendo esse vídeo para falar mais desse Bar Splash que é sensacional, é incrível, é muito gostoso mesmo. Não que o desempenho dele seja aquela coisa, sabe? Todo mundo vai sentir, vai ser aquela coisa bem forte. Não, gente. É o degustar dele, é o processo dele que faz ele ser sensacional, que faz ele ser incrível. É da marca Natura, da linha Todo Dia, é o Bar Splash Folhas de Limão e Graviola. E aqui vem dizendo, fresca e revigorante, com notas aromáticas, 200 ml. Esse aqui é o frasco dele, aqui em cima vem a tampinha, o borrifador, olha como borrifa. Muitas pessoas gostam de ver como borrifa, ele borrifa super bem, ele espalha bem quando você já dá aí desde a primeira borrifada. E o cheiro, gente, é gostoso mesmo. Você sente essa coisa mais doce, que eu acredito que é a graviola. Sabe quando a graviola está bem madura, o fruto está na hora de você consumir? Esse é o cheiro que você vai sentir aí de início desse Bar Splash. Só depois ele vai ficando mais refrescante e vindo notas aí de folhas de limão e é gostoso mesmo. Sabe quando você pega a folha do pé de limão? Se você tem essa oportunidade de fazer isso agora, vai lá e faz. Espreme bem a folha de limão, amassa ela bem. Você vai sentir um cheiro muito gostoso e você vai ver que é o mesmo cheiro que esse perfuminho transmite para você. Eu digo perfuminho porque ele é quase um perfume, nem chega a parecer assim um Bar Splash. Como eu disse para vocês, ele não tem muito aí um desempenho de muitas horas, de muito tempo em sua pele. Fixa? Fixa legal. Você vai sentir ele durante uma hora, tem uma projeção assim de início bem forte, mas um bem forte assim em poucos segundos, vamos dizer assim. Depois fica aquela coisa bem mais leve, mas um leve muito gostoso, uma sensação aí de refrescância, uma sensação de banho tomado com sabonete caro. Sabe quando você toma banho com sabonete bem caro e você vê que aquele banho valeu a pena, pois você sai do banho, como diz aqui, revigorado. Sabe, um banho revigorante. Esse é o cheiro que você vai sentir aqui com esse Bar Splash. Eu não pude deixar ele de fora, eu tinha que trazer esse vídeo para expressar toda a minha felicidade que eu estou tendo dele. Em particular, eu tenho outros Bar Splash, mas esse aqui eu vou dizer, viu? Natura, você está de parabéns. Eu acho tão legal eles colocaram o símbolo da Natura aqui na tampa. Vocês estão conseguindo ver? Achei bem legal mesmo esse novo frasco que a Natura trouxe. Então, se você está em dúvida de adquirir esse Bar Splash Folhas de Limão e Graviola, não perca tempo, adquira. Se você, que nem eu, gosta de perfumes, de cheirinhos, você vai gostar desse aqui também e não vai se decepcionar com esse Bar Splash. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique no dedão para cima, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até uma próxima. Tchau, tchau.